São Paulo e Atlético Paranaense já fizeram grandes jogos, como esses dois VTs que você vai ver agora, um de 82 e o outro do ano seguinte, 83. Na sequência, um Flamengo e Grêmio de 84, inesquecível, especialmente para os gaúchos. Tive do Atlético com muita calma nesse início de partida, Jair Gonçalves. Lino, e a primeira falta do jogo que favorece a equipe da casa. Pelo jeito, o Ascar voltou bem, né? Primeira dividida, primeira falta. Dionísio para Oliveira. Tocou de cabeça a Bianchi. Bateu na mão do Marinho, bateu na mão do Marinho. Ele estava com o braço direito erguido. Acabou cortando propostamente o hábito vir, marcou e favorece a equipe do Atlético. Daí a cobrança para Augusto, Valdir Pérez já sabe, preocupado, só que parece que o Augusto deixou para o Dionísio. Ou então, jogada ensaiada. Dionísio vai passar, não vai nem passar. Lá vai Augusto. Olha o tiro. Gol do Atlético Lino. No desvio, na cobrança de falta, numa bomba do Augusto. Valdir Pérez ficou completamente sem ação. Com dois minutos de partida aqui em Curitiba, um para o Atlético, zero para o São Paulo. Serginho. Foi seguro pelo Jair Gonçalves. Cobrada a falta, Paulo César dominou. Olha o perigo ali. Ainda Paulo César. Penalte. Penalidade máxima a fita José Roberto Wright. Diz para o Dionísio o seguinte. Se falar alguma coisa, vai embora. Lá vai Serginho. O goleiro parece que vai para o canto direito agora, hein. Ele bateu para lá. Gol. Gol do São Paulo, mas quase, quase o Roberto pega. Tanto é que o Serginho foi lá cumprimentar o goleiro do Atlético. Claro, o Serginho cantou todo o lance. Bateu o primeiro, que não valeu, no canto direito. Vai bater o segundo devagarinho lá. Quer dizer, pediu para não fazer também, né. Augusto. Está no comando para Jorge Nobre. Olha o ponteiro esquerdo com o Valdir. Pênalti. Olha aqui, eu vi pênalti. Chegou o impedimento. Agora, sabe o que ele marcou? Ele marcou o impedimento do ataque do Atlético do ponteiro esquerdo da Tadeu. Porque realmente, se ele não marcasse, era pênalti. Bom, pelo que ele está dando com o braço erguido, olha só. Ele deve ter dado jogo perigoso do ponteiro esquerdo, hein. Desviou bem, Paulo César. Serginho ganhou o lance. Olha o gol do São Paulo pintando o papel mal. Malmir. Serginho tem condição. Olha o gol pintou. Gol! Dele, dele, Serginho. Não pode vacilar. Vacilou. Veja aí. Dois para o São Paulo. Um para o Atlético Paranaense. Lançamento do Augusto para o Arlindo Getúlio. Getúlio quase, quase ele não corta essa bola. Grande desvio. Renato Serginho. Boa perspectiva. Boa perspectiva. Está valendo. Dois contra um. Lá vai Everton. Ganhou. Bateu. Gol! Do São Paulo, Everton. Custou para o São Paulo marcar o seu terceiro gol em Curitiba. Everton. Na marca dos 31 minutos do segundo tempo. Três para o São Paulo. Um para o Atlético. No lance começou com o Serginho, que você vê de novo. Renato, finalmente o Everton. Parece que agora tranquiliza. Agora acabou o jogo, né? Pelo menos o São Paulo está mais sossegado. E foi a última participação de Serginho no lance, que pede substituição. Vai sair Serginho. Deve entrar o Buca no time do São Paulo. Daril. Recebe Augusto. Tadeu. Augusto. Nivaldo. Augusto. Pou a bola. Bem chutada. Maldir caiu, não achou nada, hein? Está passando a mão na careca ali. Está dando risada. Porque realmente se vai no gol, ia ser um Deus nos acuda. Paulo César. Paulo César. Paulo César. Getúlio. Renato. Prendeu Renato. Almir. Vai terminar a partida com os primeiros dois pontos ganhos pelo São Paulo nesta fase. Três a um. Três a um. Paulo César. Apto José Roberto Raide. Vitória do São Paulo por três gols a um. Amém. Até.